Se você gosta de aventura e velocidade, Tapes te espera. Dias 9 e 10 de dezembro, tem a final da Copa Costa Doce de Veloterra. O Motódromo Manuel Pérez será palco dos melhores pilotos do Rio Grande do Sul. Final da Copa Costa Doce de Veloterra, dias 9 e 10 de dezembro, no Motódromo Manuel Pérez. A Casa de Cultura de Tapes irá promover nesta quinta-feira, 30 de novembro, a premiação do concurso Tapes em Foco 2017. O projeto, que já é realizado desde 2015, tem como objetivo divulgar e contemplar as belezas naturais do município. Prestigia o evento. A premiação ocorre a partir das 17 horas na Casa de Cultura de Tapes. A Casa de Cultura de Tapes.